Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra contar quais são os meus perfumes preferidos do momento. Eu vou começar com o lançamento encantador, o Idôme L'eau de Toilette de Lancôme. Eu gostei muito desse novo Idôme, já me arrependi de ter comprado o frasco menor. Na resenha eu até comentei que entre o lançamento Eau de Toilette e o tradicional Eau de Parfum, eu ficaria com o Eau de Toilette. Ele é construído em torno da bergamota, do almíscar, da rosa e principalmente do acorde de chá verde. Ele tem uma fragrância adocicada, limpa e fresca. Vale ressaltar que numa comparação, o tradicional Eau de Parfum é mais frutado e doce. Enquanto que esse lançamento é mais fresco e também mais verde e cítrico. Em mim o Idôme L'eau de Toilette fixa bem, mas não projeta muito. Ele me remete à delicadeza e à frescor. Ele é a cara da primavera e do verão. Sem sombra de dúvidas ele brilha mais no calor, mas dá pra usá-lo no dia a dia com uma assinatura olfativa. Outro lançamento que me conquistou foi o Comet, da linha exclusiva da Chanel. Eu gosto da nota de íris, gosto de florais atalcados e o Comet é um dos melhores da minha coleção. Ele combina o clássico e o moderno, o que me agradou muito. Aqui nós encontramos o aspecto jovial da cereja, mas também os tradicionais aldeídos tão característicos da Chanel. Esse perfume é basicamente um floral atalcado e almiscarado luminoso, limpo e adocicado. Que tem também na composição uma nuance floral frutada que vem da flor de cerejeira e da cereja. E tem ainda um toque amendoado e abaunilhado, o que aquece e traz uma sensação aconchegante pra fragrância. Na minha pele o Comet fixa por 7, 8 horas e por uma hora e meia ele exala bem, sem ser invasivo. Esse perfume marca a presença pela elegância. Nos dias mais frios eu tenho usado muito o Velvet Tobacco, lançamento da casa de nicho brasileira Feliza. Esse é o primeiro perfume Feliza que eu tenho na coleção, mas eu conheço algumas outras fragrâncias da marca e todas têm muita qualidade. Bom, o Velvet Tobacco é marcante, doce e noturno. E mais um detalhe, ele é um eau de parfum intense, totalmente compartilhável. A nota de tabaco se sobressai bastante, assim como o couro. O mel traz pra composição um dulçor sensual. O cacau aqui é levemente polvoroso. Já o rum, o conhaque e as nuances amadeiradas envolvem a fragrância com uma aura luxuosa. O Velvet Tobacco é misterioso e elegante. Eu até pretendo fazer uma resenha completa desse perfume. Ele merece ser mais comentado, porém, já adianto pra vocês que em mim, ele tem uma ótima performance e vale a pena conhecê-lo. O Carrá é um perfume maravilhoso. Ele é o meu cartier preferido. Eu já falei várias vezes no canal o quanto eu sou apaixonada por ele. Bom, ele é construído em torno de um buquê floral verde limpo. Ele tem muito frescor. Ele tem um toque de pera e de bergamota na saída. E tem ainda o aspecto assabonetado e confortável do almíscar na base. Em mim, o Carrá tem uma ótima performance. Ele fixa bem. E mesmo sem ser invasivo, ele projeta a ponto de chamar a atenção de quem tá perto. Ele é do tipo que me rende elogios. Esse perfume me traz uma sensação de bem-estar. Ele é sinônimo de delicadeza e de elegância. Então, tá aqui um dos meus preferidos do momento. Carrá de Cartier. Eu gosto de alguns perfumes da linha Fantasy de Britney Spears. Porém, o Jungle Fantasy, a princípio, não chamou a minha atenção. Mas eu mudei de ideia depois de testá-lo. Ele se revelou uma grata surpresa. Ele não é muito doce e tem bastante frescor. É a primeira vez que eu falo dele no canal. O meu frasco é o de 100ml. E ele veio da Maquia Decants. Valeu super a pena. No box de informações, eu vou deixar pra vocês todos os contatos da Maquia Decants. Esse perfume abre com a flor de melancia. No entanto, o que eu noto é a faceta aquosa da fruta melancia. Ainda na saída, ele tem um toque cítrico, além de nuances verdes. Mas não demora muito pra que eu sinta o aspecto floral aquático. Combinado com uma aura floral branca sutil, limpa e luminosa. O que reforça o frescor e traz uma sensação de leveza pra fragrância. Lembrando que eu também sinto aqui um toque assabonetado. O Jungle Fantasy tem na base fava tonka e nota de cupcake. Mas ele não tem um dulçor gourmand. Pelo menos em mim. Eu sinto um dulçor agradável. Ele não é muito doce. Tanto que tem sido ótimo usá-lo agora na primavera. A performance na minha pele é moderada. Ele fixa por 4 ou 5 horas. Porém, eu não me incomodo de ter que reaplicá-lo ao longo do dia. Eu amo sentir novamente a saída desse perfume. Alguns perfumes não são apenas preferidos do momento. E sim preferidos da vida. E o Una Artisan é um deles. Ele aparece com frequência aqui no canal. Pra quem não sabe, ele é o meu favorito da natura. Ele abre com acorde cítrico frutado. Composto por bergamota, cassis e pera. Com evolução, o corpo floral começa a aparecer. Eu sinto no Una Artisan o jasmin. A peônia e a rosa já na base. O aspecto amadeirado se sobressai. Mas ele tem também almíscar e um toque de baunilha. Ele chama atenção. Ele é marcante. Ele fixa e projeta bem. Pra quem procura um perfume sofisticado e poderoso. Com excelente custo-benefício. Eu recomendo testá-lo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho falado bastante sobre as novidades da perfumaria aqui no canal. E também no Instagram. Então me sigam lá. Eu espero vocês. O meu Instagram é soraya__martins__ Um beijo enorme a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.